E aí gente, estamos aqui no sítio, perdido aqui no meio do nada E a gente vai fazer uma trilha agora aqui, já arrumei até um pauta aqui Boça, água, e vamos acompanhar essa brincadeira Agora é para aqui o trilha Cadê? E eu aqui com o meu cajado O look da pessoa para ir para o meio do nada Meu Deus E vamos embora, gente E vamos embora, para o meio do nada Os homens já estão ali, dizendo que se quiser desistir, pode desistir O que eu estou fazendo no meio do mato, eu não sei Mas vamos embora Estão ali, estou aqui O que a gente está fazendo no meio do nada E eu já caí, né? Estou aqui toda suja Vamos embora Só tem mato para mostrar, né? A Adriana ali lutando para Deus Eu já estou com as pernas fracas aqui Porque o negócio é complicado, viu? Olha aqui o que a gente desceu A Adriana e o Thiago lá em cima Aí agora aqui já está tremendo as pernas, viu? Aonde? Para encontrar uma preguiça nesse mato Tem uma vista muito boa Olha, ela subindo Ai, estou vendo Será que ela quer verguiça que dá uma... Deixa eu ver se o nosso inscrito consegue ver Ela é grande Está parecendo que é ela Ali, olha E eu estou no chão Olha Um braço todo A minha perna está tremendo Então Silvana aqui nunca desceu Mas está toflena Tão corajosa Eu quis desistir Eu quis dizer Eu quis desistir, na verdade, né? Dizer não Desistir Vamos Que lindo Tem um pau aqui, ó Tá tudo Ele cavou quase em gravar isso aqui, ó As patas dele Ele está acabando Ele está acabando quase em gravar isso aqui, ó Ele é o dono aqui do lugar, do pedaço Agora, como ele conseguiu criar um caminho, um mapa Para percorrer tudo isso Nós não sabemos Essa árvore não está de crédito Fica o questionamento Ela dá tanto lá em cima do terreno Que a gente corta Agora, ela vai subir, viu? Ninguém deu um tutorial Tutorial subindo em uma árvore Oh, querida Oh, querida Agora vai Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei É uma riqueza, nosso Brasil nativo, oi? Esse pedaço aqui ainda faz partir da mata que tu comprou, não é? Cadê? Cadê ele? Meu Deus, cadê ele? A Adriana só dá chá. Ele pode dizer que sobreviveu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Senta a água. Olha uma delícia, menino. Ei, Pagman. A próxima vez a gente vem. Foi mal no vídeo. Olha. Gelada, né? Geladinha. Estamos voltando para casa. Eu estou toda destruída. Com dois aqui para me sustentar. Minha gente, é aventura mesmo aqui, viu? É selva. O negócio agora fica ruim porque tem lama. Será que eu perdi o caminho? Não. É que eu lembrei que na limita da furicard. Só ia seguir a direção do sol para a furicard. Oi, gente. A gente já se perdeu tantas vezes aqui. Olha a subidinha. Olha a laminha. Olha a laminha. Olha a condição da garota. Olha a condição da garota. Nunca mais. E aí, valeu? Nunca mais. Minha cabeça está assim, pinicando. Olha os braços dela. Olha os cabelos da menina. Olha os braços. Esse é o tipo de coisa que a gente só faz uma vez na vida. Vamos, Débora. Olha o gelo. Desculpa, gente. Resultado final. Gente, finalizando aqui a aventura de hoje. Foi muita história. Muita queda. E de todo mundo foi a que mais caía e saía descendo a ladeira. Porque é muita descida, sabe? E para completar o pacote, a experiência. A primeira vez que eu fui para o meio do mato mesmo. Fui picada aqui. Enchu, enchu. Sei lá. Que bexiga é? A boca aqui, ó. O pescoço. A cabeça está terrível. Terrível a cabeça. Mas é isso. Valeu a experiência. Foi bom. Irei de novo? Não. Mas não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. Ativar as notificações aí no sininho. Para você ser notificado nos próximos vídeos. E até a próxima. Valeu.